Procedimento de Hard Reset do modelo S7 Flat G530 Procedimento fácil, rápido Primeiro passo, botão de volume mais, home e power Mais, home e power Acendeu o Samsung, solto o power Continuo segurando o home E volume mais Apareceu essa tela do Android, pode soltar tudo Se der essa tela de nenhum comando Um toque no power e volume mais Toque no power e volume mais Entrando nessa tela Com o volume menos Até o IP, data, factor reset Confirma no botão power Volume menos, yes Confirma no power Último passo Reboot System Now Power Só aguardar o celular Pra ligar formatado Lembrando que ele vai cair na conta Google Fazendo esse procedimento, tá? Então, vamos lá Vamos lá Amém. 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 Vou dar uma pausa no vídeo para ele não ficar muito extenso. Amém. 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 Ó. Como eu disse. Bloqueado na conta Google, tá? Agora vamos fazer o vídeo de desbloqueio dessa conta Google. No próximo vídeo.